Oi gente, finalmente eu estou com o Murder no Roblox no computador, finalmente no computador, só que dessa vez com mais três pessoas, Valencat, Márcio, Elmãozganes e Marianes. Olá, tá, então, hoje vai ser ético, hoje vai ser ético, ok, eu sou inocente, eu sou inocente, eu também, ô Márcio, cadê? Gente, eu não vou matar vocês, mas me ajudem pra ela, aqui. Estão tretando. Ai, que barulho da faca, é aquela guria que tem a lua no lado, é a guria que tem a lua no lado. Ah, tá, tu tá aqui, Márcio, ali, ó, é a Mariana, aqui, ó, é ela aqui, ó, e oi, você é a Murder, né? E eu é. Não me mata, ok? Chega, pode estar, pode ser a Mariana. Ah, onde é que eu caí? Ah, não, voltaram, que colé. Ah, não, mano, ah, não. Por que que colé tem que ter esses autorais? Ah, não, 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 abaixo, pronto, abaixei, abaixei o volume. Abaixei. Sai. Não, você não vai nos matar, né, Mariana. Eu tenho que encontrar as outras pessoas. Ah, tá, tá. Aí, ó, tem uma guria aqui, tem uma guria aqui. Mano, botou. Tu matou? Mariana, eu não acredito que tu fez isso. É que eu jurava tirar ela, porque ela tinha me dado um olé. E aí, Mariana? Ah, não. É a essa? Ah, não. Não é possível que tenha sido sem querer. E aí, Mariana? Estamos atrás da Mariana aqui, João. Olha só. Ah, mano. Como é? Ela me matou. Ela me matou a Valentina, mano. A Valentina morreu. Agora a Mariana está tendo ele. Lávio, você me encheu pra nós. Aí, amor, você me mata, mata. Ah, você me encheu, você me trapaceou. Na verdade, se ela é morda, ela tem que matar os outros. Então, ela não trapaceou. Ela só nos enganou. O cara está fugindo, Mariana. Mata logo, cara. Por que tu não está correndo? É, né? Porque o meu celular está bem bugado aí. Eu estou andando no oito também. Vai ter uma olhada, Mariana, tio. Ah, não me julgue, mas o meu celular estava bugado. Mas eu estou mandando. Para quem é o xerife? Não sei. Eu vou chutar que seja essa guria aqui. Aqui, a chuveira. Ou essa, não sei. Oh, aquela guria de antes, ela estava lá onde tu estava, Mariana. E tu saiu de lá. É muito sério. Ela estava lá escondida. Eu vou procurar o resto que não me viu. Tá, mata logo. Essa, essa... Ah, não. Essa daí já morreu, né? Ela está paralisada aqui do gato. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ela. Vai, mata. Mataram você. Eu acho que acabou o tempo. É, acabou. Fiquei dispersa. Ah, que mal vai. Sai daqui. Eu acho que é o Márcio. É verdade. Eu? Nossa. É verdade. É. Ah, não. Não, é a Valentina, mano. Ah, não. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que ela era. Ah, não, mano. Eu não acredito. Cuidado. Ah, não, Mariana. Eu não acredito que você deixou passar desse jeito o negócio. Achei o xerife. Achei o xerife. Vai lá, Márcio. Vai lá, Márcio. Ah, é? Tá aqui. Se ferrou, Márcio. Se ferrou. O que? O cara me matou. O que? O que? O que? O que? O que? O cara me matou. O cara me matou. Me ajuda. O outro foi. Minha dor. Minha dor. Minha dor. Tá no corredor da sala Com a arma Cuidado, ela tá indo na direção onde tu tá Eu acho Eu não vou falar o nome Ela tá com a arma Perto da fogueira Na fogueira Ela tá por aí Ela tá por aí, vai Tá aí, tá aí, mata Ah, você vai dar a volta, tá Gente, gente Isso, isso, dá a volta Boa Essa foi muito boa, mano Essa partida foi muito épica Não, e eu Me subindo pra Valentina Ei, eu tô com um xerife Tu vai morrer Mano, que partida épica Essa partida foi muito épica Olha a beleza Deixa o vídeo Eu sou o xerife Eu sou o xerife Eu sou o xerife Nem vem Eu não vou Eu não vou Eu não vou Cara, eu Mano Eu tenho uma arma, velho Eu tenho uma arma Nem vem Nem ouça pegar a faca Sai Ai, ai Foi muito boa Tu vai ver no vídeo Como é que ficou Eu sei que você é uma faca Eu quero Eu quero uma faca No bunker Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Não Eu quero skin de arma Eu quero skin de arma Eu quero skin de arma Eu não tenho Ah, é arma ou faca É arma ou faca Não, eu quero de arma Jesus, o cara parece um mercado negro isso daqui, velho Nem vem, nem vem Me dá alguma skin de faca Me dá alguma skin de faca Só tenho lá, marrom Olha, me dá uma skin de arma Ah, já vai Ah, ela é xerife A valente não é xerife Eu acho Não, 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 não Nem vem Eu vou te driblar Março Não, 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 não Como assim? Eu passei pela faca, mano Pela faca não Pela arma Eu tô doido, mano Ai, o Davi pegou Ai, eu preciso ver isso daqui Eu preciso ver isso Ah, o Davi morreu Sai lá Ai, come, come, come Segure aí Segure aí Vai Mata Essa guleta tá do teu lado, cara Vai, 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 vai Eu vi ainda a outra ali Na tubulação Março Calma Tu bugou? Calma que deu um Calma que deu um Ai, ela pegou a arma Ela vai te matar Março, ela vai te matar Mata, 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 mata Ela tá com a arma Vai, 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 vai Aí Uma foi pra tubulação Essa daí da tua frente Ela tá atrás de ti Vai Mata Ela deu um trem E não morreu Ainda tem Duas Não, três pessoas Não, quatro Quatro pessoas Eu ainda tô rindo Não é que eu sei lá onde eu tô Tá bom Você está no lugar tal Vai, Março Ali, foi pro outro lado Foi pro outro lado Foi pro outro lado Aí, talvez do Cerque Não, talvez do Cerque Vai aí, vai aí Vai onde tu tava indo Ele nunca vai achar a Mariana Ela tá muito escondida Ela tá num quadro Ela tá num quadro Deixa eu ver isso daqui Ela tá num quadro Numa tubulação O quê? Ela tá num quadro As cabeças de ovo Março, vai Março Vai, 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 vai Mata Mata, Março Mata, mata, mata Ele Março, você tá se mexendo Uma sala Ai, cuidado Vai te atirar Não, volta Jennifer Morreu Vamos lá Vamos lá Vamos fazer Ai O totem Aê Não Eu caí Ai Eu vou ficar parado Vou ficar parado Ah não Aê, pronto Vou ficar aqui Não cai Valentina Fica aí Fica aí Mano Ah não Fui jogado pra fora Tá bom Tá bom Tô em terceira Em primeira pessoa Em primeira Primeira Ah, é bom que não Olha, não precisa Uh, eu sou uma coisinha boa Não confie em Março Não confie em Março Eu sou xerife Eu sou xerife Vem cá Eu vou estrear Eu vou estrear É o João É o João Março Nossa Ô Valim A arma que tu me deu Em primeira pessoa É muito legal Muito boa Eu matei a Valentina O problema é que Sabe O Março é o rei dos dribles Então eu estou com medo Do que pode vir Não, não, não Pera aí O celular dela é bugado Vai dar pra matar ela Não, você não tá mais bugado Ah, mas eu vou te matar Você foi pra um lugar sem saída Eu acho que é sem saída aí Ou tem saída Não, tem uma porta Vem pra cá Pro tanque de guerra Vem Ah Eu vou Com certeza Mariana Vai entre o tanque de guerra Tá todo mundo aqui Mano Eu bati nessa guria Ela não morre Ô Mariana Vem cá Vem cá Onde tu Onde tu veio Onde tu veio Ai Não Não Onde tu veio Eu matei o Davi Vem onde tu veio Aqui Mariana Vem onde tu veio Aqui na porta Vem onde tu veio Vem onde tu veio Eu vou morrer Quando eu sair daqui Eu vou morrer Vai Ele tá saindo Vai Não 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 Ai Olha Eu vou ficar aqui Eu vou morrer Eu vou morrer Eu sou noob mesmo Eu nem vou me ofender Se alguém me chamar de noob Eu não Eu não Eu não A guria tá paralisada ali Ô Mariana Não 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 Vai pegar a arma Isso Vai 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 Mariana Vai Mariana Pronto Morreu Mariana Vai Vem onde está o jogo Vem onde está o jogo Não Vai Vai Amor Vai dar Vai dar Ele tá trazendo outra pessoa Vai-vai-vai-vai-vai, vai! Vai-vai! Vai, Mariana, vai! Não, essa gariminha pegou a arma! Ai, Jesus! Não, 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 não! Vai, Mariana, vai! Vai, Mariana! Vai, Mariana! Vai, Mariana! Vai, Mariana! Vá! Vai, Mariana! Vai, Mariana! Vai, Mariana! Torça por mim! Quando vocês são murder, eu torço por vocês! Vai! Ô, João, fica pulando, fica pulando, é a minha estratégia, é a minha estratégia. Ah, não, cara! Ah, de qualquer jeito eu ia perder, faltavam 5 segundos pra acabar a partida. Foi uma boa partida, eu gostei bastante. Mas então é isso, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para sempre receber um vídeo novo, isso é tudo e tchau! 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 Aie!